Olha dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza de chorar por ti, por ti. Olha, eu já não podia mais viver sozinho, e por isso eu estou aqui. De saudade eu chorei, e até pensei que ia morrer. Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia. Olha, quero te dizer, todo aquele pranto, que chorei por ti, por ti. Tinha uma saudade imensa, de alguém que pensa, me morre por ti. Tinha uma saudade imensa, de alguém que pensa, me morre por ti. Juro que eu não sabia, e viver sem ti, eu não poderia. Olha, quero te dizer, todo aquele pranto, que chorei por ti, por ti. Tinha uma saudade imensa, de alguém que pensa, me morre por ti. Tinha uma saudade imensa, de alguém que pensa, me morre por ti. Você está me morre por ti. Obrigado.